O Ramon tá perguntando da Garotos, né? Na verdade é... Faz tempo que eu não toco ela, o Ramon. Vamos ver aqui como é que fica. Vai lá, no final a gente se encontra. Um, dois. Um, dois, três. Seus olhos e seus olhares, milhares de tentações. Meninas são tão mulheres, seus truques de confusões. Se espalham pelos pelos, boca e cabelo. Peitos e poses e apelos, me agarram pelas pernas. Certas mulheres, como você, me levam sempre onde querem. Garotos não resistem aos seus mistérios. Garotos nunca dizem não. Garotos como eu, sempre tão espertos. Perto de uma mulher, são só garotos. Garotos como eu, sempre tão espertos. São só garotos. Seus dentes e o teu sorriso, mastigam o meu corpo e juízo. Devoram os meus sentidos, eu já não me importo comigo. Então são mãos e braços, beijos e abraços. Pele, barriga e seus laços, são armadilhas. Eu não sei o que faço aqui de palhaço. Seguindo os teus passos, garotos não resistem aos seus mistérios. Garotos nunca dizem não. Garotos como eu, sempre tão espertos. Perto de uma mulher, são só garotos. Se espalham pelos pelos, boca e cabelo, peitos e poses e apelos. Garotos me agarram pelas pernas. Me agarram pelas pernas, certas mulheres como você. Me levam sempre onde querem. Garotos não resistem aos seus mistérios. Garotos nunca dizem não. Garotos como eu, sempre tão espertos. Perto de uma mulher, são só garotos. Garotos não resistem aos seus mistérios. Garotos nunca dizem não. Garotos como eu, sempre tão espertos. Perto de uma mulher, são só garotos. Garotos perto de uma mulher. Garotos não resistem aos seus mistérios.